Pô, mas eu parei com o Twitter, cara. Parou, cara? Parei totalmente, mano. Eu só entro lá pra ver fanarts. É só ódio. Depois que o Elon Musk pôs ESC, cara. ESC? ESC? Não, EX. Trocou o S aí do lugar. As palavras se rimam, mano. Rimo. Não sei se rimos. Mas desde que ele tirou o passarinho pra mim, já deu, cara. Desde que ele tirou o passarinho pra fora. Tá ficando só mais estranho esse teu papo.